E o animal do Pará é a força que resiste Te.* Charal, sacada de sal, Joga, Fepla tira a cara, leva pra por lito começa Dzlichulha Esse é o DD. Paulinho Olhem como ela tem, Olhem como ela tem olham como ela tem Ai, ai, ai ai, ai ai Toma toma Vamos Pogo Os caras estão doídos e o boladão Olha o Backman, olha o Super Mario Olha o Backman, olha o Super Mario Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha